Agora que é a parte da tarde, bom então, como eu falei, agora vai começar uma parte um pouco mais emocionante, mais movimentada, vamos ver a coisa um pouco mais funcional, digamos, aplicada, em vez de ficar vendo apenas as capacidades que a gente tinha, as capacidades básicas da nossa parte. Bem, nós vamos ver um pouco aqui das aplicações básicas em álgebra do NEA, então, a Nupai oferece um monte de recursos que podemos usar. Primeiro, a primeira coisa é para importar o módulo de álgebra do NEA da Nupai, basta fazer num paipom todo em áudio, aqui eu dei um apelido carinhoso, né, que é LA, então eu posso me referir a esse módulo sempre como LA, aí ponto, aí alguma coisa que eu queira desse módulo, desse módulo, perdão. Então, vamos ver algumas operações básicas que envolvem matrizes e vetores. Primeiro, vamos criar aqui um conjunto de matrizes e vetores para brincarmos, né, os vetores U e V e as matrizes A e B, todas com números aleatórios, de N igual a 3, então os vetores têm 3 componentes e as matrizes são 3 por 3, então esses aqui são nossos vetores de matrizes, obviamente, por se tratar de geração de número para o seu laboratório, se vocês rodarem aí, vocês vão obter números diferentes dos meus aqui, porém... A semente não é a mesma? Não, a semente, se você não seta ela, eu acredito que ele deve estar pegando da hora do sistema operacional. Porque é importante, né, quando você vai replicar os experimentos, que a semente seja mesmo, né? Não, concordo, concordo. Mas aqui não estamos olhando no sentido experimental nem de repositividade científica. É só uma exemplificação. Então, o que eu vou mostrar aqui, se der resultado diferente, não tem nenhum problema, é só para vermos as operações. Então, por exemplo, criamos esse conjunto aqui que vocês vão se criar e vai ser diferente, mas se quisermos, por exemplo, a transposta da matriz A que foi criada, basta nós fazermos A ponto T maiúsculo, é um atributo de A basicamente, então ela vai retornar a transposta da minha matriz. ou, de uma maneira um pouco mais verbosa, a gente pode usar uma função num pai, que é a transposta, que vai fazer a mesma coisa, resulta na mesma coisa. Então, bom, temos aqui o produto interno também. O produto interno é uma das operações mais utilizadas que a gente tem na álgebra linear e também em vários outros contextos, como a análise funcional usa, mas no sentido mais de espaços infinitos, enfim, a gente vai se deparar bastante com o produto interno entre dois vetores, né, cálculo professorial e aplicações de vários problemas. Então, para fazer o produto interno, a gente usa o num pai, o ponto dot, e aí os argumentos são os vetores que a gente quer operar. O ponto dot, ele também pode ser feito entre uma matriz e um vetor, ele resulta na nossa operação como, é, conhecida classicamente como A de cada U, né, então, é assim que a gente faz, usando o dot, e também podemos fazer entre matrizes, né, que é A dot B, que é equivalente a AB, que é equivalente ao produto matricial entre A e B. Então, a gente pode usar as duas notações, aquela que a gente já viu, de produto de matrizes, aqui com o arroba e a do dot, certo? O produto diário pode também ser útil no contexto, perdão. O arroba é a mesma coisa que a multiplicação? O arroba é a multiplicação matricial. Aí, o produto diário que a gente usa bastante em operações tensoriais, também tem aí disponível, que é o alter, pode ser feito entre vetores e também pode ser feito de maneira generalizada, entre matrizes e daí nós vamos ter produtos em blocos, né, blocos compondo outros blocos, interação de um bloco com os outros demais blocos, e vai compondo, vai ficar uma matriz de blocos aí. Esse é um produto generalizado, resulta uma matriz de blocos de 3 por 3, tá? Cada entrada é um alafis. E temos o produto cruzado, que aqui faz sentido no R3 entre dois vetores. Também podemos fazer a contração tensorial, que é o produto de dois pontos, entre dois tensores. E aqui a gente usa ele simplesmente como tensor dot, certo? Dá para entender o pirante? Vamos ver isso agora. Vamos lá que chegou o momento do determinante. Características de matrizes e condicionamentos, certo? Digamos que eu necessite, por algum motivo, do traço de um array ou de uma matriz, a gente simplesmente pode usar o trace, ele dá um pai, e ele vai fornecer um traço. E o determinante a gente usa já do módulo específico de algebra linear, o linhauge, que aqui a gente apelou de LA. Então a gente faz LA.det e a matriz. E isso vai nos retornar o determinante da matriz. Esse é um valor muito importante. Porque o determinante, se é diferente de zero, significa que a matriz é não singular, então ela é inversível. Consigo invertê-la. E isso garante que o meu sistema tem solução única. Então, o número de condicionamentos é outra medida muito importante de matrizes. porque o número de condicionamentos nos informa, falando de uma forma bem simples, rústica, o quanto a nossa matriz é sensível a perturbações, o quanto o erro no métrico pode levar a situações que a gente não deseja. Por exemplo, interações, métodos alterativos. Se a matriz é mal condicionada, existe uma tendência de a gente não conseguir solucionar a erva com boa precisão. Então, o número de condicionamentos também é intimamente relacionado ao espectro da matriz, ou seja, a diferença da onda de grandeza entre os seus alto valores, e a diferença em relação também aos altos vetores. Então, o ideal é que esse número de condicionamentos seja sempre próximo de 1. Quanto mais próximo de 1, melhor um método iterativo de solução de sistemas irá resolver o problema. Certo? Então, se ele for próximo ou menor que 1, excelente, ótimo. Inclusive, isso, com esse pré-requisito de ser menor igual a 1, a gente prova uma penca de teorias em álgebra linear computacional. Então, é algo que a gente gosta muito que seja possível. Então, tem aqui também a operação de posto, né? Obter o posto de uma matriz, que é a quantidade de linhas linearmente independente que ela tem. Se o posto for igual à quantidade de linhas, então, isso significa que nosso sistema é determinado, a gente vai poder solucionar o problema. Certo? Quase sempre, né? Aqui tem aspectos numéricos. Então, a norma de uma matriz. A norma, ela fornece uma ideia de tamanho. Então, a gente pode calcular a norma de uma matriz. Existem várias normas. A norma padrão aqui é a norma euclidiana. Então, a gente pode calcular a norma como la.norme. E a matriz ou array também, de maneira geral, um array. E aí, ele retorna a norma. Essa aqui é a norma padrão, né? Se eu quiser outro tipo de norma e damos a norma do máximo, o segundo argumento aqui é ele que vai me dizer. Na documentação, vocês podem consultar e ver como é que vocês podem escolher a norma P, dar o que vocês quiserem. aqui é a norma do máximo. Ou, em um vetor, a norma do máximo, né? Vai dar exatamente o valor de uma entrada do vetor, o máximo desse vetor. Então, aqui a gente pode verificar isso sem problemas. Aqui é um básico de alto valores e alto vetores, caso alguém precise calcular alto valores e alto vetores. Na norma Pai tem, no módulo de lógica linear, nós temos a AIG, que ela retorna os altos valores e os altos vetores associados. Mas aqui devemos tomar cuidado. Nós temos três altos valores e cada uma das linhas aqui, dessa matriz, são altos vetores associados àqueles altos valores, tá? Ele organiza por coluna, nesse caso. Então, agora vamos para a parte de solução de sistemas non-lineares, algo que tem bastante utilidade em uma vasta gama de aplicações, né? Bom, a primeira coisa importante em sistemas non-lineares é a investment de uma matriz para aplicar métodos diretos. Os métodos diretos são aqueles que a gente resolve um sistema a partir apenas de manipulações algébricas no sistema, entre suas linhas e colunas, entre substituição, no fundo. Não tem propriamente de interações, apenas formação de matrizes equivalentes, alterações que vão gerando um conjunto de matrizes equivalentes até que a gente solucione o nosso problema. Então, um pré-requisito, lembrando que para a matriz C é inversiva, é que o determinante seja diferente de zero, e aqui eu testo isso, e aí nós vemos que agora a gente pode descer além dessa matriz, diferente de zero, então ela é inversiva, e ela, na verdade, deveria ter feito isso aqui antes, né? Tudo bem. Então, já invertemos ela aqui, essa seria a inversa. Também podemos facilmente verificar o produto matricial da matriz inversa como ela mesma é para dar a matriz identidade. Aqui nós vemos que isso é zero, né? Coluição numérica, 10 a menos 16 é zero. Isso é erro apenas da precisão da aritmética de pontos flutuantes mesmo. Então, isso aqui é basicamente uma matriz identidade. Tem 1 nas diagonais e 0 formas as diagonais. Fazendo também, esse aqui é o produto à esquerda da inversa, produto à direita, também obtemos isso, ou seja, nós podemos ficar confiantes de que a nossa inversa é realmente a inversa. E agora nós vamos para a solução propriamente dita de sistemas lineares. Então, para facilitar a nossa vida, vamos criar um vetor do lado direito apenas de componentes unitários, e aí a gente vai resolver AU igual a B. Então, a gente usa o LA.solve A e B basicamente do jeito que a gente escreve, né? Similado também, acredito, como é feito no MATLAB. Eu não tenho certeza, tem muito tempo que eu não abro no MATLAB. Mas esse sentado... ...